Fala, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar da greve da meia-passagem que aconteceu em São Luís em 1979? Ainda não? Tchau, Lui, pequeno! E pra falar sobre essa greve da meia-passagem ocorrida no final dos anos 70, eu vou voltar um pouco mais no tempo. Lá pros anos 50, mais precisamente pra outubro de 1952, época em que o líder estudantil Carlos Alberto Pinto, diretor da União dos Estudantes Maranhenses, chamada de UEM, conseguiu, junto aos barbeiros e engraxates da cidade, um desconto de 50% estendido a todos os estudantes universitários. Essa foi a primeira vez aqui em São Luís que teve algum tipo de desconto pra estudantes. E com o passar do tempo, vários outros serviços, além de barbearia e engraxates, começaram também a dar esse desconto, da metade do preço, pros estudantes maranhenses. Até que, em 1957, algo mais institucional ocorreu. O prefeito de São Luís, na época, o José Ramalho Burnê da Silva, promulgou uma lei municipal que autorizava a meia-passagem nos ônibus coletivos aqui da cidade de São Luís para os estudantes universitários. Essa foi a primeira vez que teve uma lei, ou seja, algo mais institucional, que garantia esse direito aos estudantes. Essa lei vigorou até o dia 30 de março de 1965, quando, sem nenhuma explicação, ela passou a ser ignorada. E aí perdeu-se um direito que já estava garantido municipalmente alguns anos antes. A gente dá um pulo, então, na história de 1965 para 1977, que foi um período que, no Brasil, foi bastante conturbado politicamente por conta do regime militar. Então, muitas instituições representativas de trabalhadores e de estudantes começaram a ter a sua liberdade cesseada por conta do regime que estava em vigência no país. Mas, no final dos anos 70, começou uma retomada dessa articulação tanto de estudantes quanto de trabalhadores, e a gente começa a contar essa segunda parte da história aqui no Maranhão, aqui em São Luís, mais precisamente no ano de 1977, quando as entidades estudantis estavam se rearticulando e começaram a tentar pressionar tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado a voltar a garantir o direito de meia passagem nos ônibus coletivos para os estudantes. Enviaram, então, uma carta ao então governador Nunes Freire e ao prefeito da cidade de São Luís também, na época, o Ivar Saldanha, só que eles foram ignorados nesse pleito do retorno à meia passagem nos coletivos. No ano seguinte, em 78, mais uma tentativa frustrada. Dessa vez, junto com o documento, um abaixo-assinado de cerca de 35 mil assinaturas exigia que o prefeito de São Luís, Lereno Nunes, colocasse novamente em vigor aquela lei lá que a gente citou no começo, de 57, que garantia o acesso dos estudantes ao transporte coletivo com o direito-benefício da meia passagem. Mais uma vez, foram ignorados. Em 1979, mais precisamente no mês de julho, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Maranhão, afirmou que aquela lei de 57, ela, de fato, garantia aos estudantes o direito à meia passagem. E, desde o ano anterior, em 78, esse pleito da meia passagem, ele também começou a inserir o direito aos estudantes secundaristas. Então, assim, não era só mais os universitários que queriam benefício, eram também os estudantes das escolas secundárias, dos colégios de São Luís. Isso ganhou força por conta da inserção desse outro grupo estudantil. Em 79, havia essa legitimação da própria OAB, dizendo que aquele direito era um direito assegurado. E mais uma tentativa foi feita para fazer valer o direito que já era garantido aos estudantes. E, mais uma vez, os estudantes foram ignorados. Até que, em setembro de 79, ocorre o estopim que vai ocasionar a greve da meia passagem. Porque os estudantes, há tempo, já haviam sido meio que ignorados pelo governo, tanto municipal quanto estadual. E a população de São Luís também estava muito insatisfeita com os constantes aumentos na tarifa do ônibus, da passagem de ônibus, que já seria a terceira vez, naquele mesmo ano, que seria reajustada. Para tu ter uma ideia, naquele momento, a passagem custava 4 cruzeiros. E o aumento de setembro faria ela aumentar para 4,50. Um aumento de 50 centavos na passagem que já tinha sido aumentada duas vezes no mesmo ano. Essa insatisfação popular, aliada ao movimento estudantil que vinha sendo ignorado, como eu te falei ainda há pouco, fez com que eclodisse, em setembro, a chamada greve da meia passagem em São Luís. E essa greve foi inicialmente liderada pelos estudantes da UFMA, do DCE da UFMA, Diretório Central Estudantil, e depois teve uma grande adesão dos estudantes das escolas secundárias, dos colégios de São Luís. E grande parte dessas escolas ficavam no centro da cidade. Até que no dia 17 de setembro, ocorreu uma assembleia estudantil com mais de 15 mil estudantes na Praça Deodoro, lá no centro da cidade de São Luís. E depois dessa assembleia, os estudantes marcharam unidos para a porta do Palácio dos Leões. Essa era a intenção. Só que ao chegar na Praça Benedito Leite, eles foram impedidos pelo policiamento. E muitas opiniões na época, tanto da imprensa quanto das pessoas, acreditaram que a polícia foi bastante truculenta na forma como reprimiu os manifestantes, que eram estudantes. Isso acabou ocasionando uma certa comoção popular também, com a causa estudantil. No dia seguinte, outros confrontos ocorreram pelas ruas do centro de São Luís. Inclusive com carros revirados, com ônibus queimados e etc. E no dia 18, o dia seguinte ao primeiro dia da greve da meia passagem, enquanto os secundaristas, principalmente, estavam ali tocando terror, como a gente diz no popular, nas ruas de São Luís, em prol de conseguir esse benefício da meia passagem, os estudantes universitários estavam reunidos com João Castelo, na época governador do Maranhão, para tentar chegar a uma resolução desse problema. E conseguiram. Conseguiram chegar à resolução no dia 22 de setembro de 1979, que foi o dia que oficialmente encerrou a greve. E no dia seguinte, o governador João Castelo, na imprensa maranhense, nos jornais maranhenses, afirmou que era favorável ao benefício da meia passagem para os estudantes. E ela começou a vigorar, logo depois, no dia 1º de outubro de 79. E atualmente, como é que está a situação aí da meia passagem em São Luís? Bom, hoje a meia passagem, como todos sabemos, é um direito assegurado pela Lei 4823 de 2007, Lei Municipal, que garante aos estudantes de ensino fundamental, médio, superior, cursos profissionalizantes, pré-vestibulares, além também de seminários teológicos, o direito a esse benefício. E a gente espera que a luta lá dos nossos queridos estudantes de 79 realmente sempre seja lembrada e que a gente exerça esse direito, sempre nos remetendo a esses grandes heróis do movimento estudantil do final dos anos 70. Um abraço a todos, a gente fica por aqui e até uma próxima dica da Plataforma Gonçalves Dias. Tchau, tchau. É só isso mesmo, né? Ah, e falar do tema, xalui pequeno, é verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.